Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma forma de bloquear o seu desenho, proteger. A gente sabe que para proteger um arquivo DWG, a gente tem três formas. Ou usar aquela Lisp do Block, ou você salva em PDF ou você salva em imagem. Só que para Lisp tem como você destravar Lisp, tem como você converter o PDF em DWG. O próprio AutoCAD 2016 para frente já faz isso, que é o comando PDF import. E também a imagem tem programas que vetorizam. Então nós temos um arquivo que é chamado de DWF. O arquivo DWF é um arquivo de só visualização, é como se fosse um PDF. Para você abrir um arquivo DWF, você tem que abrir nesse programa aqui, no Autodesk Design Review. Ele é um visualizador da Autodesk. Ele é semelhante ao TrueView, como eu já fiz um vídeo sobre ele há um ano atrás. E ele, se você clicar em abrir, ele vai ter vários formatos. Ele pode abrir os arquivos normais, como DWG e DXF. E ele também abre as imagens, só não abre PLT. Então aqui, se eu abrir o arquivo, como exemplo, ele abre um arquivo. E esse Design Review, ele permite você fazer revisões. Fazer uma revisão. Ou colocar, por exemplo, aprovado. Colocar símbolos. Você pode fazer alguns símbolos. Enfim, você tem algumas opções aqui. Desenhar um retângulo. Pegar medida. Se o desenho estiver na escala, você consegue pegar medida. Enfim, ele é uma forma de visualizar. Por que eu estou mostrando isso? Você pode fazer o seguinte. Você tem a opção de pegar um arquivo DWF e inserir no CAD. Então, eu vou ensinar agora para vocês como você faz para salvar um arquivo DWF. Eu tenho aqui uma carta topográfica, aqui da cidade de São Paulo, na região de Perus. Então, para você salvar o DWF, tem a opção normal de imprimir do PLOT. Clica na impressora. Certo? Aí, você vai escolher aqui a opção DWF. Está vendo aqui? DWF E6. Está vendo? EPLOT. Vem aqui. Dá um Properties. Vem aqui no Custom Properties. Custom Properties. Vem no botão Custom. E aqui, você coloca a resolução mais baixa possível, que é 150, para diminuir o tamanho do arquivo. Aqui, para procurar a fonte, coloca como capturar todas para reconhecer como texto. Dá um OK. Tá? E aí, ele vai pedir para salvar. Eu já salvei aqui uma impressora DWF, que é essa aqui, ó. Rascunho. Então, o procedimento é normal. Você vai escolher a folha do seu desenho, né? Então, essa folha aqui é um pouquinho maior que um A1. Então, eu vou colocar como A0. Não tem problema ficar maior, tá? Ó. Dá um Extend, certo? Tira o F2P, milímetro, 1. Centraliza. É a CAD mesmo. Dá um preview. Então, beleza. Vou salvar, tá? Load. Aí, ó. Ele pede para salvar o desenho, tá vendo? Então, eu vou salvar em cima mesmo. Beleza, ó. Sem problemas. Aí, para você mandar para o cliente o arquivo, o que você faz? Você abre um arquivo novo, tá certo? Abre um arquivo novo. Dá o comando aqui, ó. DWF attach. Certo? DWF attach. Aí, ó. Você vai pegar o arquivo que você criou, ó. Tá vendo? Ele ficou bem leve, ó. 257 megabytes. É, kabytes. Ó. Insere. Tá certo? Aqui, ó. Tira aqui a escala, 1 mesmo, tá? Dá um OK. E pronto, ó. Já inseriu. Se você centralizar o desenho, ó. Ele já tá aqui. Tá vendo que fica essa borda aqui, ó. Essa borda aqui, na verdade, é o quê? É a borda do A0, né? Mas não tem problema. Deixa o desenho aqui assim, ó. E aí, ó. Ele parece como se fosse um DWG, tá vendo? Um bloco, né? Se você selecionar ele, ó. Ó. DWF underlay. Tá vendo? Se você abrir o Xref. Clica aqui, ó. Também, ó. Você pode inserir por aqui, tá? Você consegue tirar as medidas, tudo. O que não dá pra fazer é pesquisa, né? Se você dar um find, por exemplo. Pegar, por exemplo, aqui, ó. Tá escrito pronto-socorro. Vou escrever perus aqui. Eu acho que ele não pega o texto. Tá vendo? Ele não pega texto, tá? Mas, só pra visualizar, tá ótimo. Então, qual que é o procedimento? Você vai dar um salvar como, certo? Vai aqui na pasta desktop, ó. Salva como terreno, né? No caso. Aí, o que que é importante? Salva. Beleza. E fecha. Ó. Você vai ver que o arquivo, ó. Terreno. Tá vendo? O terreno. O terreno. O DWG e o DWF tem que ficar juntos. Quando você manda pro cliente, você tem que mandar os dois. Os dois. Tá? Porque dificilmente ele vai ter o design review pra abrir. Então, você tem que mandar junto. Tá? Mandando por quê? Porque ele é uma referência. O DWF tá dentro do DWG. Então, precisa o arquivo ir junto. Ficar na mesma pasta. Tá? Se você abrir o arquivo. Ó. Tá vendo? Ele abre normalmente. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Essa opção de você bloquear o seu arquivo. Então, é isso. É. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade às aulas de QGIS, né? Que eu parei. Então, é isso. Bons estudos. Até a próxima.